Pessoal, mais uma vez eu topei com a filhoteira de pirarucu. A mãe tá por ali por baixo. Eu não sei quem é que cuida na realidade, se é o macho, se é a fêmea. Olha só, chega mexe ali quando passa. Tenta me aproximar aqui o macho. Cheguei ali do outro lado, no raso. Aí ela deve vir um pouco mais pra cima, porque ela tá lá embaixo. Só vejo os galhos mexer quando ela passa perto. Tá aqui já, ali na frente já começa a rasear. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, a filha subiu. Olha o tamanho dessa nuvem do cano. Demorou, mas subiu. Olha lá, dá pra ver o rádio, tá, bicho? Olha o tamanho. São dois. Ah, os dois que acompanham. Espero que tem pra ver bem bacana aí, ó. Tô por cima aqui, ó. Olha lá, ó. Tô por cima deles aqui, ó. Olha aqui atrás de mim, gente, olha. Olha o tamanho desse bicho atrás de mim. Meu Deus do céu, é monstro. Eu tava rimando de volta aqui. E aí a filhoteira subiu bem do meu lado. Aí ele começou a vir atrás de mim. Tá aqui, ó. Olha aí, ó. Subiu do meu lado, rapaz. Já levei um susto. Eu consigo ver ele bem... Olha aqui, ó. O tamanho do monstro aqui embaixo de mim. Olha isso. Jesus amado. Olha o tamanho desse monstro. Eita. 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 Vai pro raseo, bicho. Aqui embaixo, ó. Vai subindo. Aqui embaixo, ó. Tchau.